Direito e resposta da Atena, Pablo Marçal foi concedido, mas eu peço que enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio, porque nós vamos ficar nessa situação indefinida de um ficar pedindo direito e resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos no debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Atena. Atena, por favor. Atena, por favor. Atena, por favor. Atena, por favor. Atena, retornem, por favor. Retornem, por favor. Você está formalmente advertido, porque uma das regras vai escalar. Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Eles não me deram o direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Nós vamos concluir esse bloco. Está concluído o terceiro bloco e nós voltamos logo mais com o debate entre os...